Estamos na Lagoa da Discórdia, Glaucio, Filipe, Henrique da Curricus e eu. E a Zaranha ali, tem pacarada. Bora fazer a estreia do caiaque. Tá enxergando alguma coisa? Nem eu. Então, eu sei que é reto pro outro lado. Ó, o Apache hoje tá em maioria. Eu sei que a pauleira tá ali, ó. Ó, dois pescadores surgindo no meio do nevoeiro. Já perdi dois ataques na Zara. Já foi uma hora e meia que ele tá pescando. E olha o tempo ainda como tá. Ó, tá feia a coisa. Digo de... de frio, porque peixe já bateu dois com esse frio. Vai, o caiaquinho Apache. Rinde bem pra caramba na remada. Tô gostando. Minhas coisas tá sequinha ali no porta-treco atrás. E eu tô tentando só na Zara. Sará, sará. Acho que é 70, 75. Eu não sei direito. Vamos ver. Perdi dois ataques bonitos. Um era Tucuno, um era Traíra. Mas só sempre ir pra frente. Que assim você não fica torto com a coluna. Falhou. Faltam uns metrinhos. Aí, peguei um Tucuninha na Zara-Sara. Acho que é um Tucuna. É. Friquezinho, mas é peixe. Vai pra água agora. Meio dia. Aí. Meio dia. Liza, tá? Liza, lisa, lisa. Agora, no canal, voltaremos a ter vídeos de caiaque. Tô com esse Apache agora. Vendido na Curricus. Ele tem 3,40 metros. Tem a cuba frontal ali. E depois eu vou fazer um vídeozinho mostrando ele. Cara. Eu gostei muito. Rema bem. Ó, quer ver? Ele não perde na remada, ó. E vai retinho. Não fica indo pros lados. Porque ele como o caiaque comprido. Já tive líder. Já tive barracuda. Já tive lontrinhas. Já tive pinguim. Já remei o caimã. E desse aqui eu tô gostando, viu? A gente desceu lá na outra ponta. Tô remando tranquilo. Fiz um encostozinho pra ele. Ele vem com encosto original. Eu coloquei um que eu tinha. Original bem confortável também. Essa água que você tá vendo aqui dentro é normal. Entra pelo dreno. Mas aqui é mais alta. Tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem. Aqui é mais alta. Aí não morre a bunda. Aí o caiaque na água. Tampão frontal. O espaço dele é maravilhoso. Aqui é mais alto. Gostei muito. Então ele indo embora já. Areia. Eu. Eu tudo descabelado. E meu almocinho. Vai dar magia. Mas tudo bem. Tá mó ventão agora. Até agora nada de bom. Só aquele trick. O Glaucio pegou uns bonitos. Pensa na estabilidade. Olha o jeito que eu tô aqui. Sentado de lado no caiaque. Dá pra ver? Se dá, né? Achei bem seguro. Achei bem seguro. Então. Vídeo de hoje é só isso mesmo. Um mini trickzinho. E um rolê no meio da neblina. A estreia do caiaque apache. Vou deixar no link na descrição. Onde comprar. Dá direto. Da loja Corritos. Deixa o like. Comenta aí o que vocês acharam. E é nóis. 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 Obrigado.